Galera, vocês acham estranha a nossa casa estar com toda a sua decoração de São João e festa junina? É que eu achei que deu tanto trabalho e fica tão colorido e bonito que a gente não quis tirar. Mas eu não sei. Será que é brega? Eu lembrei de nego. Eu tava escutando o ruído de rato e eu lembrei de onde que eu... O que foi isso? A ratoeira, né? Eu acho que foi. Eu lembrei quando eu ficava no orfanato e que as meninas grandes me trancavam lá no porão, lá em cima, que tinha um monte de rato. Ah, é, Esther? Sim. Ah, meu Deus do céu. Dá um abraço. Não fica assim, não. Eu não sabia que as crianças lá eram tão más assim. Mas esquece isso, tá bom? Agora você mora aqui no orfanato, não são kids. Aqui o rato, você mora na dispensa, mas a gente nunca vai trancar você lá. Vamos ver quem é. E... Eu tô louca? Ou é a lauratismo? Vamos... Ei, você já vai tocando a campainha? Já vai entrando na casa dos outros? É, eu vou ajudar a abrir o... Então vem aqui. O que vocês querem, hein? A gente veio comer hoje. A gente tava no TED e a gente também veio pedir o que eu vou até roubar do gato de vocês. É, é que eu tenho um gatinho igual a Bonnie, né? Aí eu cheguei na casa e... Olá! Papão! Olá! Peraí, depois vocês falam. Certo, porque eu já olho nelas. Eu vou ver o que tá acontecendo com a Eloísa. Ai, meu Deus do céu! Eloísa! Cadê você, Gabriel? Gabriel! Ai, meu Deus! Eloísa, você tá aí em cima! Eu não sei! A Eloísa tá gritando. Elo, cadê você? Aquela menina apareceu aqui em casa e a Eloísa começou a gritar. Eloísa! Cadê a Elo? Eloísa! Eu só escutei a voz dela. Eloísa! Elo! Elo! Não abre! Eloísa, abre! Abre, peraí, peraí! Abre, Elo! Peraí, peraí. Ô, Bru, acho que tá... Ela tá trancada. Eloísa, abre a porta! Elo, pega a chave e abre a porta. Não tem a chave! O quê? Não tá com a chave. Como que você foi parar trancada aí dentro, então? Não! Será que ela esqueceu que ela se trancou aí? Quem trancou você aí, Eloísa? Não tem! O que que tá acontecendo, Gabriel? Dá licença. Como assim você não sabe? Só tá gente em casa e você trancou ela, Luísa? Não! Por que que eu ia trancar ela? Esther, você trancou a Elo? Esther! Você trancou a Eloísa? Quem trancou a Eloísa? Luísa, ajuda a Esther. Fica de olho nas meninas lá embaixo. Essas meninas aqui só aprontam. Ai, gente, Gabriel, tira uma ferramenta aqui, alguma coisa. E agora, Gabriel? Foi vocês que de alguma forma aprontaram isso com a Eloísa? Acho que foi. Foi? Foi. Ai, meu Deus. Eloísa? 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 Eloísa, por que que você tá suado assim? Eloísa? Ai, meu Deus. Olha, Gabriel, eu peguei nela. Ela tá aplicando suor. Eloísa? Ai, meu Deus. Ela vai desmaiar. Ela vai desmaiar. Elo, calma. Senta, senta, senta. Senta na cama. Senta na cama. Na cama. Senta. O que que foi? Eloísa, o que que você tem, Eloísa? Abana ela, Gabriel. Calma, calma. Assopra ela. Assopra. Respira. Respira. Calma, respira. Eu, 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 tá, tá, tudo suado, Bruna. No quarto. E mexendo no celular, jogando, jogo, jogo e alguém me trancou aqui. Quem me trancou? Você ouviu alguma voz? Respira. Calma, vamos lá. Eu não sei. Alguém me trancou aqui. Oh, meu Deus, Bruna. Eu acho que ela tem claustrofobia, Gabriel. Claustrofobia. Alguém me... Pula até na janela, mas não fica no lugar fechado. Ai, meu Deus, Gabriel. Eloísa. Eloísa. Calma, não desespera, é piora, calma. Elo, vamos lá, respira comigo, ó. Respira. Um, dois, três, tá bom? Tá tudo bem, a gente tá aqui, tá bom? A gente tá aqui, tá? Eloísa, Eloísa. Olha pra mim, quantos dedos tem aqui? Quatro. Cinco, ó. Cinco. Ó. Ataque de pânico. Ó, uma amiga minha uma vez me ensinou. Acha alguma coisa pra você olhar e você contar. Conta os corações da parede, vai. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, vai te ajudar a acalmar, Elo. Eloísa. Meu Deus. Ela tá passando mal. Ela tá passando mal. E agora? O que eu faço? Eu não sei, Gabriel. Busca água pra ela. No quarto do lado tem água. No quarto do lado tem água, Eloísa. Eloísa. Ai, gente. O que a gente faz quando alguém tem um ataque de claustrofobia? Eu não sei mais o que fazer. Eu só sei que quem fez essa brincadeira foi de muito mau gosto. Não se faz isso com ninguém. Gabriel, a gente tem que descobrir quem fez isso. Gabriel. Oi, Gabriel. Eloísa. Gabriel. A gente tem que descobrir quem trancou a Eloísa. Esse tipo de brincadeira não se faz. Você acha que elas vão falar quem foi? Eu tenho uma ideia de como descobrir quem foi. Vai dar água pelo... E desce, desce com ela. Tá bom. Eu sei como descobrir. Eu já sei o que fazer. Fala, galera. Tudo bem? A gente tá aqui com um recado super especial pra vocês. Pois é. Gente, é o seguinte. Nós colocamos um post no Instagram porque nós vamos trazer um de vocês pra mansão com tudo pago. É isso aí. Você pode vir aqui pra Londrina pra conhecer a Mansão Kids, se divertir com a gente, com as crianças e ainda participar dos vídeos. Você e um acompanhante adulto com tudo pago. Até a passagem, tudo. E você vai poder passar um dia inteiro aqui com a gente. De qualquer lugar no Brasil. Pra isso, basta você ir lá no Instagram, seguir eu, o Gabriel e a Mansão Kids. Comenta lá seu nome e aguardar que dia 31 de julho a gente vai sortear. O editor vai colocar aí. Corre, pode. Não foi uma ótima ideia? Nossa, gente. Bolo e sorvete. Você e o Solara estavam com fome, né, Laura? Eu gostei. Ó, o ronco aqui, ó. Pra gente, a dura. A dura aqui fica tudo babado, olha, gente. Ai, eu quero, eu quero. Eloísa. Tá melhor? Com sorvetinho. Sim. Você quer? Tá? Ó. Nossa, tudo babado, né, gente? É incrível. Isso, pegue os potinhos. Bolo ou sorvete que vocês fizerem. Eu quero saber, quem topa uma brincadeira agora? Agora. Eu, 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 eu. Que bom. Vamos aproveitar que tá todo mundo aqui, né, até as nossas vizinhas. Aham, é um amor, né? Hum, do bairro do lado. E vamos brincar de verdade ou mentira? O que que vocês acham? Verdade ou mentira? Gostei. Como é que é? Hum, gostou? Como é que é essa brincadeira? Hum, quer sentar todo mundo no tapete pra jogar? O que que você acha, Gabriel? Pode ser, pode ser. Porque todo mundo tem sorvete aí, né? Eu vou pegar um pedacinho de bolo, né? Já que eu tirei minha dentadura pra dieta, né? Hum, tá bom, bolo. Mas como vai ser essa brincadeira? Como que vai ser? Verdade ou mentira é. Todo mundo tem que falar só verdades, beleza? Mas a gente sabe que alguns vão mentir. E a gente tem que descobrir quem tá mentindo, quem tá falando a verdade. E quanto mais a gente descobrir, quanto mais a gente acertar quem falou a verdade ou mentira, ganha. E aí vai poder ganhar um brinde bem legal no final. Tipo, o maior urso que tem na máquina. Comida! Urso! Não. E o resto do bolo? Pronto. Esse é meu pedaço. Tudo? Eu deixei um pedacinho lá pra você comer. Ah, Gabriel. Vai na minha. Então, beleza. Bora lá. Quem vai ser o primeiro? Você, Gabriel. Fala aí uma verdade. Pra gente descobrir se a verdade é mentira. Eu já peidei e me caguei nas calças. Verdade! Droga. Elas acertaram. Uhum. É a minha vez. Uma vez eu fui no supermercado de camisola. E eu só percebi que eu tava de camisola e pantufa quando eu cheguei lá. Verdade. Verdade. Mentira. Agora, meu Deus. Meu Deus. Eu já fui no cinema com meu namorado. Ah, verdade. Todo mundo sabe. Você? Eu já roubei alguma coisa de alguém. Verdade. Verdade. Todo mundo sabe também. Eu, eu, eu. Eu já bati alguém na escola. Verdade. Verdade também. Eu já comi um prato assim de salsicha. Verdade. Verdade também. E você? Eu, eu. Eu, eu sempre fui boazinha. Mentira. Tá enganando quem, né? É. Vamos deixar mais difícil agora. Que isso, Gabriel? Que isso? Você tá ficando vermelho. O que que você tem? Tá bem? Tá bem? Que isso? Engasguei. Acho que eu comi muito. É verdade que o Gabriel já se engasgou. Verdade. Nossa, GK. Eu morri agora, gente. Credo. Você ficou vermelho tudo. Aham. Foco na brincadeira, vai. Já que você tá bem. Agora a gente vai fazer perguntas e vocês respondem. Beleza? Laura, é verdade que você odeia a Luísa porque você não queria que ela fosse a líder da gangue do Ellie e aí você não parou enquanto você não ficou no lugar dela? Verdade. Você, Gabriel, faz alguma pergunta. Heloísa, é verdade que você já saiu escondido pra ver o Jotinha quando eu não deixei? É verdade. Sabe o que é legal também? É verdade? Castigo. Já tá bem melhor, né? Você tá vendo, né? Esther, é verdade que você pegou medo de água depois que o jacaré mordeu sua mão no Lago Gapó? Sim, eu também nem consigo lembrar disso. Tá traumatizada, Bruna. Tô bem. Luísa, é verdade que você já roubou o doce da gaveta das meninas? Vai. É verdade. Ah, tá. Até da minha. Até da sua, Esther. Sem briga, estamos no meio do jogo. E agora, quem foi que trancou a Heloísa no quarto? Foi uma de vocês que trancou a Heloísa no quarto, verdade ou mentira? Mentira. Mentira. A gente chegou bem na hora do grito. Meninas, falem a verdade. A gente não vai brigar, mas eu preciso saber, porque foi muito sério e a Heloísa passou mal. E a gente vai ter que continuar. É, elas não estavam aqui. Eu estava aqui embaixo. Tinha acabado de chegar. Ah! O que foi isso? Você escutou? Bruna. Bruna. Veio lá de cima, Bruna. Vem aqui, ó. Essa é a chave do... Eu vou... Você entendeu? Você entendeu o que eu entendi? Falou... Vamos brincar. Luana. Gente, essa é a chave do quarto. Ai, meu Deus, Gabriel. Gabriel, foi a fantasma que trancou a Heloísa? Eu não sei. Mas depois que a gente se comunicou com ela... Vamos pra casa da minha mãe. Pra casa da minha mãe. Pro carro. Todo mundo. Pro carro. Vocês a gente deixa na rua. Vai pra água. Eu que não vou dormir aqui, não. Deus me livre, gente. Deus me livre. Vai, vambora. Vambora. Meu chinelo. Meu cabelo. Creva, gente. Bebê. E o Pepe Abone? A gente tem que pegar o Pepe Abone. O que a gente vai fazer? Vamos pela garagem. Vamos pela garagem. Você busca a Abone? Mas eu não quero ir sozinha. Tá lá em cima. E agora? A Abone tá trancada no quarto. Ela tá bem, né? Tá. Vamos pegar o Pepe na garagem. Vamos. Vamos. Pepe Abone. A gente volta. Pepe Abone. Ai, meu Deus. Pepe Abone. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.